Brunoso, nós estamos aqui novamente na feira do produtor em Vicente Pires, só que dessa vez para falar de um flagrante de tráfico de drogas. Um homem de 25 anos foi preso com um celular e uma pedra grande de crack no momento em que ele vendia a droga. O fato aconteceu quando os policiais civis da 38ª Delegacia de Polícia estavam fazendo um monitoramento para averiguar suspeitas de tráfico de drogas aqui na região. Durante esse monitoramento, eles perceberam um homem de 25 anos vendendo uma pedra de crack para um usuário de 59 anos. Os policiais se aproximaram para fazer a abordagem e ao ver que seria preso, esse indivíduo saiu correndo, jogando o celular, pedra de crack, tudo que ele tinha nos bolsos, para tentar despistar do flagrante e conseguir fugir. O problema é que parece que a intenção dele de ficar mais leve para tentar correr não deu muito certo, porque ele acabou preso. Os policiais voltaram mais ou menos no local onde ele estava atirando os objetos e encontraram um celular e também uma pedra grande de crack. A Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da 38ª Delegacia de Polícia, deflagrou a operação policial e prendeu em flagrante pelo crime de tráfico de drogas um indivíduo já conhecido na investigação, uma vez que possuía antecedentes criminais também por tráfico de drogas, bem como por receptação e envolvimento em um homicídio. Durante os levantamentos investigativos realizados, foi possível observar que esse indivíduo realizaria a entrega de crack a um adquirente, ocasião em que, durante o monitoramento realizado, foi possível flagrar esse elemento no momento em que entregaria as substâncias entorpecentes. Ocorre que, ao perceber a presença dos policiais, esse indivíduo ainda arremessou o seu aparelho celular, bem como as substâncias entorpecentes que trazia consigo para a entrega, por cima de um muro de uma das residências, sendo localizados pelos policiais e ainda tentou empreender fuga, mesmo tendo sido verbalizado a sua abordagem. Na delegacia, ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e está sujeito a uma pena de reclusão de 5 a 15 anos de prisão. Def alerta, a verdade da lata.